Olá meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. É Mário agora em Campo Grande, 6 horas da manhã. Do livro dos mestres ascensos, eu sou. Mensagem de número 162. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou a inspiração perfeita e pura. Quando a consciência do homem se eleva, atrai a seu mundo todo o indivíduo que se põe em contato com ela, porque todo o mundo se eleva à atividade interna e põe em movimento a energia divina ao dizer, eu sou. Muita paz. Música